Eu tô naquela fase de realmente não querer outro. Algumas mamães me falam que esse desejo, ele muda. Quando a criança atinge ali 4, 5 anos, que parece que você tem uma amnésia na maternidade, você esquece tudo que você sofreu e aí resolve ter outro. Mas eu, por enquanto, não tenho amnésia nenhuma. Dona Malu, ela deu muito trabalho pra dormir. Então, assim, até hoje ela ainda mama. Então, por mim, Dona Malu pode ser filha única. Tá ótimo. Tchau.